Quer fazer? Então faça, então fala logo do mesmo jeito E qual vai ser o assunto de fato no vídeo de hoje Galera, deixa eu te perguntar uma coisa Vamos lá, o que a galera mais perguntou ProLife, ProLife, vale a pena, cara Colocar ar-condicionado e direção hidráulica no Gol que não tenha Que não veio de fábrica Vale a pena, cara? Vai ficar bom? Vai ficar top? Vai ficar que nem o original? E aí? Essa é a dúvida, galera Essa é a dúvida E muita gente tem medo de colocar Falando, ah, não vai ficar bom Ah, será que vai ficar bom? Insecante, vai comentar um pouco Sobre isso aí E eu vou falar também aqui o que eu acho Sobre isso, tá? O que eu acho, tá? Pra começar, cara Deixa eu falar pra vocês, o que acontece O meu Gol, ele é básico Parceiro, tá? O meu Gol, ele veio na real Basicão, até vidro Sem trava, sem alarme, sem nada Ele veio sem nada o meu Gol, tá? Ele veio de fato básico, ele era na manivela Quem é da antiga Quem vê o canal Quem vê os vídeos antigamente Aí vai ver Que era a manivela O vidro Não tinha alarme Eu abria na chave Quer dizer Foram coisas que eu fui colocando Com o passar do tempo Tava sobrando um dinheirinho ali Beleza Falei, pô Vou dar uma investida no Gol Vou dar uma equipada nele Até porque, galera Vidro elétrico, cara Eu achava Pô, isso aqui não vai me fazer falta Eu falava Eu falava Pô, isso aqui não vai me fazer falta Aí, beleza Até o que eu coloquei E depois, esse lado aqui ficou ruim Esse lado aqui deu ruim O cabo embolou Aí eu falei Ah, vou tirar tudo Vou voltar pra manivela Irmão Não faz falta o cacete, parceiro Eu senti uma falta do caraca Aí eu fui Consertei os dois vidros E instalei de novo Então, quer dizer Faz falta, irmão Faz falta Depois que a gente acostuma Faz falta Então, assim O meu Gol, de fato Era basicão Pra vocês entenderem Era básico E aí eu fui equipando ele, galera Só que ele ainda não tem ar e direção E a galera me pergunta muito Pro Life Você pensa em colocar ar condicionado no seu carro? Pro Life Pô, cara Aí no Rio é calor pra caraca Tu pensa em colocar um arzinho? É uma direção? Fala a respeito disso aí pra gente Galera, então eu vou falar aqui O que que eu acho Se eu vou colocar ou não Qual é a minha opinião sobre o assunto, tá? Se vale ou não É, no caso Colocar o ar ou direção, tá bom? Galera, é o que eu falo, cara Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês O que acontece Os carros Eles saem de fábrica É, ainda mais esses aqui Antigamente, né Que não tinha direção e ar de fábrica Ele saia com ar e direção opcional Então a pessoa comprava É, pagava por fora E comprava ali o ar condicionado Ou a direção E os caras da concessionária Iam e equipava a unidade Com ar condicionado ou com direção Ou só com direção Ou só com ar condicionado Por aí vai Então quer dizer Nesse caso aqui O cara não quis equipar com nada Comprou a versão mais basicona do Gol mesmo E beleza O que que é assim O que que dá pra fazer, galera? Quando acontece isso O que que dá pra fazer? É, muita gente tem medo Como eu falei De colocar ar condicionado De pegar E tem receio de colocar ar condicionado Galera, o que eu falo Que é o que eu costumo falar pra galera, tá? Se liguem só O que que acontece? O ar condicionado Como eu falei É um opcional Então já tem todos O carro já é pronto Pra receber o ar condicionado, tá? O carro já é pronto Não é que nem num fusca Que não tem o Não tem, assim Um projeto de fato Com ar condicionado A galera coloca Pra você que vê Que até no fusca A galera coloca ar condicionado Mas aí é um negócio diferente É uma adaptação De fato É uma adaptação mesmo, tá? Mas aqui não Aqui tu consegue colocar o original Por quê? Porque tem todos os lugares Pra tu prender o compressor Tem uns lugares Pra tu passar os canos Tudo original, galera Tudo original Então quer dizer Se você pegar um Gol batido Se tu vamos lá Pegar um G4 Vamos supor que um G4 Completão Bateu Lembrando, galera O meu carro é 1.0 Então ele só suporta O ar condicionado Do G3 1.0 E do G4 1.0, tá? 1.6 AP não serve Nesse carro aqui, tá bom? Então quer dizer Se eu pego um carro Um G4 aí Com Completasso Vamos fazer Vamos falar primeiro Da direção hidráulica Vamos supor Que eu pego um Um G4 aí Completasso Batido Aí eu vou lá Ah, cara Eu vou Caraca Pega a direção hidráulica dele Vou conseguir colocar No meu carro aqui Perfeitamente Vou conseguir colocar Perfeitamente, galera Teve uma vez Que eu fui pra comprar Algumas peças De ferro velho E tinha um golzinho lá, galera Aí o cara falou Pô, esse golzinho é completo Esse golzinho é completo Aí eu olhei o carro Eu peguei Eu olhei o carro Rapaziada Pô, é estranho Ele falou que o carro é completo Eu já até tava afim De levar a direção hidráulica É mesmo do cara Ele falou que é completo Mas, pô Eu não tava vendo Reservatório de direção Nem o cara lá Do Nem o cara do Ferro Velho sabia Como é que era o carro, cara O carro não tinha direção Aí ele falou Ih, rapaz Esse carro não tem direção não Não tem direção, mano Não tem nem reservatório De direção Então, quero dizer Se ele tivesse ali Eu teria levado Ele tava cobrando 800 reais No caso do Vamos ter lá Suposta Direção hidráulica Que não tinha direção hidráulica Merda nenhuma Era direção mecânica Não sei se o cara Queria enganar alguém Enfim 800 reais Mais um cara Que ele cobrava Lá na época Que tinha um cara lá Que lá perto Desse ferro velho Que cobrava 300 reais Pra colocar Pra colocar aí A direção hidráulica Então, quer dizer Tu ia gastar aí 1.100, né 1.100 com direção Hidráulica E, pô O carro ia ficar suave Galera O cara ia pegar a direção Ia tirar ali A tua caixa ali Ia botar a caixa com direção Ia fazer as conexões Ali da mangueira Ia colocar A bomba hidráulica Tudo perfeito, cara Porque o carro já tem tudo Pra você colocar as coisas Ele já tem um suporte da direção Já tem um suporte do ar-condicionado Já tem tudo, tá? O que você vai ter que fazer Algumas, tipo assim Mudar a correia Botar uma outra correia, né Porque vai pegar uma área maior Então tu vai ter que colocar Uma outra correia Porque essa correia aqui do Gol Ela é pequenininha Do Gol básico Então, assim No máximo Tu vai ter que fazer, cara É comprar Comprar aí, de fato A direção hidráulica Instalar E mudar A correiazinha, tá? Mudar a poli-V do carro Pra pegar essa Pra rodar a direção hidráulica também Tá? E vai ficar original Tá? Vai ficar original É aquilo, galera O cara tem que saber instalar Não adianta Não adianta eu chegar Eu chegar aqui e falar Pô, vai no Zé da esquina ali E fala pra ele instalar Que vai ficar perfeito Vai ficar igual de fábrica De fato, galera É perigosíssimo É perigosíssimo Ainda mais com direção, né? Então, assim E é uma coisa relativamente Já fácil de mexer hoje em dia, né, cara? Os caras já estão bem cascudos com isso Mas, assim Vale a pena O carro fica original Sem problema nenhum Você tá pegando um outro gol E tá jogando nesse gol Questão de ar-condicionado, galera O que que acontece? O ar-condicionado é uma coisa Que faz muito Eu nem digo tanto A direção hidráulica, cara Quem me conhece sabe Eu nem digo tanto A direção hidráulica Porque eu já acho a direção assim Dá pra se virar com essa aqui tranquilo A parada ela pesa Pesa A gente dá uma malhada Mais suave A gente se mantém em forma, irmão Mas, assim Tem a manha, né, galera? Só ir andando um pouquinho Vai andando Vai andando um pouquinho Vai virando o volante Que tudo se resolve E já o ar-condicionado, rapaziada Tem hora que não tem jeito, irmão Se você para num trânsito Só que no Rio de Janeiro Num calor aí de 40 graus, irmão Você fala Caraca, meu Meu Deus do céu O que que eu vou fazer, cara? Por favor Então, o que acontece? É ralado Aqui no Rio de Janeiro Sem ar-condicionado Tem momentos que, tipo assim Tu sai num sol aí de meio dia De 11 horas Uma hora, irmão Tu vai queimar a cabeça, irmão Então, assim Vale a pena pra caralho colocar Vai lá, irmão Vai lá A comprensa pode ir Vai na fé Tô tranquilo Vale, irmão? Então, assim Se eu pegar, galera Um ar-condicionado De um Gol De um Gol G4 Ou um Gol G3 1.0 Que é compatível com esse carro aqui O que que eu vou fazer? Vou pegar a caixa de ar Que é importante Que é muito importante, tá, rapaziada? A caixa de ar Que fica aqui, ó Tá bom? Que fica aqui a caixa de ar A caixa de ar do carro sem ar Condicionado Ela é diferente Ela é bem compacta Ela é bem pequenininha Já a outra Com ar-condicionado É completona Então, quer dizer Tem gente Que quando adapta Ar-condicionado Elas colocam A evaporadora Se eu não tô enganado Junto com essa caixa de ar Então, quer dizer Fica uma gambiarra do caraca, irmão Aí sim Isso sim é adaptação Isso é adaptação, tá? Isso é adaptação Pegar Cortar tua caixa de ar Caixa de ar Do carro sem ar-condicionado mesmo E colocar um condensador ali Ou evaporador Eu não lembro o nome Aí sim Vai ser uma adaptação Agora, se você pegar Uma caixa de ar-condicionado De um Gol Que tem ar original Jogar pra esse aqui, rapaziada Vai estar que nem de fábrica O que o cara vai ter que fazer? Ele vai pegar Vai regular seu módulo Pra conhecer o ar-condicionado Porque o módulo tem que trabalhar Junto com o ar-condicionado Porque o Gol Tem aqueles negócios também Quando você pede mais força Ele desliga o ar-condicionado Pra dar potência Vamos supor Numa subida Tá? Ele desliga Se for muito íngreme Ele desliga Pra te dar potência Tá bom? Então quer dizer Faz tudo pra deixar original Tem o suporte do compressor ali Vai jogar a correia Vai ficar original, galera Não tem problema Assim Eu quero muito Colocar o ar-condicionado nesse carro Muito Até porque eu vou ficar Com esse carro Não vou vender Como eu falei pra vocês No vídeo de ontem Eu não vou vender Então eu quero muito Eu desejo muito Vou botar o ar-condicionado nesse carro Só que eu tô Tá ralando Nesse cara Que eu fui no ferro velho O carro lá Tinha ar-condicionado Mas porém Tinham tirado o compressor Do ar-condicionado Que é a parte mais cara Né cara E o cara tava querendo Me vender por mil reais Porra Aí tá de sacanagem Né cara Aí eu não Não esquece Deixa pra lá Porque porra O cara querendo me vender O ar-condicionado Sem compressor Por mil reais Ele queria me vender A caixa de ar Os tubos Por mil reais Eu falei Não Aí não dá Tipo assim Tudo galera A gente gasta aí Comprando um ar-condicionado De um outro Gol Mil e quinhentos Então quer dizer rapaziada Se tu pegar um ar-condicionado De um outro Gol Completa aí De um Gol Que tem ar-condicionado Do original de fábrica E jogar pra esse aqui Cara Vai ser a mesma coisa O que O que O que interfere O que acontece É a questão da instalação É a questão da instalação Tá Por que Galera Tem que desmontar O painel todo Então se o cara Não manja Irmão Não manja Do assunto Cara Pode começar A dar barulho Pode Se o cara Não fizer Uma instalação Bem feita Pode começar A dar problema Pode começar A dar BO Então assim Você tem que procurar Um cara Que manja De ar-condicionado Que manja De instalar Ar-condicionado Tá Porque assim Se tu levar Em qualquer lugar Pode ser Uma dor de cabeça Aí pura Tá Então Vê onde Tu tá levando Vê Recomendações Da loja Que você tá levando Enfim Faça uma busca Aí completinha Antes de deixar O carro lá De fato O carro vai ficar parado Aí uns dois dias Até ele instalar E fazer a configuração No módulo E você vai sair Com o ar gelando Pra caraca Com o ventão Na cara Tá ligado Galera Eu tenho muita vontade Só que eu não tô achando Aí um gol Um gol Um gol batido Aí pra eu pegar O ar-condicionado Eu não tô achando Tô sempre de olho Assim nos grupos Em OLX Pra ver se tem Algum ferro velho Que tá vendendo Só que é difícil Galera Não é fácil achar Então se tu achou Parceiro Pensa duas vezes Não irmão Pega logo Pega porque não é fácil De achar assim não Tá bom Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse videozão Tá bom Tamo junto Futuramente a boleta Vai estar de ar-condicionado Com certeza Beleza meu parceiro É Tamo junto Até a próxima Foi Tchau 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 Tchau